Fala aí galera, aqui é o Personal Maurício e hoje eu vou te ensinar como fazer a cadeira extensora. Então primeiramente, você tem que regular o banco, tá? Então você sempre vai colocar numa regulagem que você consiga deixar a perna bem apoiada. Como vocês podem ver aqui, a coxa passa um pouquinho, tem um espacinho. Então tem que puxar o banco um pouquinho pra trás, tá? Pra ficar bem preso aqui. Então, você vai lá, bota um pouquinho no meu cabo. Pronto, agora já ficou bem apoiadinho. Outra coisa é no pé. Então, você não tem que deixar nem muito pra cima do seu pé e nem em cima do pé. Então você vai deixar mais ou menos na língua do teu tênis, baseia mais ou menos aqui, na língua do meu tênis. Então, tá pra cima, desce um pouquinho. Perfeito, apoia bem. Sempre vai ter um lugar pra você segurar com a mão, tá? E o movimento agora em cima. Você vai subir o máximo que você conseguir. Desce o máximo que você conseguir. Só que não encosta, ó. Não deixa encostar. Estende o máximo. Desce o máximo. Estende o máximo. Desce o máximo. Mas você também não precisa jogar lá em cima, ó. Muito em cima. Se não você força a parte de trás, pode acabar machucando o seu joelho também. Então, no limite da anatomia que é que você consegue. O máximo. Volta até quase encostar. Sobe de novo. Desce o máximo. Desce o máximo.